Tudo bem? O que é isso, Ferdinanda? Tá se multiplicando agora? Amor, vai ter que falar com todo mundo, tá? Aqui, ó. Beijo. Beijo. É lógico, simpática. Fale com todas. Isso é que quer me beijar na boca. Para de seduzir Tereza, sua louca. Mas assim, ó. Se uma Ferdinanda já faz sucesso, imagina sete bichas juntas, viado. Não adianta botar sete, dezessete, setenta e sete, que tu é bicha burra. E, Ferdinanda, você sabe, minha comadre viajou e nós combinamos de tomar conta da pensão. Eu vou achar, meu amor. Mas antes eu tenho que ensaiar meu número de Rita Lee lá na Quinta Gay. Eu não posso deixar isso na mão. E cada uma aqui tem um horário, meu amor. Aqui, ó. Ritinha só pode ensaiar de manhã. Ferd Lee só pode ensaiar de tarde. Esse aqui, ó, só pode ensaiar de noite. Eu fico como? Fico maluquinha aqui com agendas de todo mundo, tendo que coordenar, viado. Ferdinanda, você é zeladora. Amor! Amor! Cuidado aí, tá? Nós não somos zeladoras. Somos concierzas. Ferdinanda, você tem que me ajudar. Você tem que tomar conta, botar as quentinhas lá pra esquentar, botar as coisas das quentinhas e eu vou ficar recebendo o quê? A hóspede. Eu já ajudei, meu amor. Eu peguei as quentinhas, coloquei todas no congelador e dei um soco na cara de uma aqui. Eu peguei as quentinhas, já coloquei tudo no congelador. Tô ajudando. Quem mandou você botar as quentinhas no congelador, viado? Ué, meu amor! Porque agora eu sou uma só. Há, 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 há! Dá um boxe! Acade de ventilar! Te dá um boxe!